E nós já vamos receber aqui eles, direto de Goiânia, David e Goiânia. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Carol. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez com você nesse programa maravilhoso. Pra gente é uma honra. Que bom. E agora vocês gostaram do Maranhão mesmo, né? Demais da coisa. Colaram junto? Depois da receptividade que nós tivemos daquela outra vez, a gente com certeza ia voltar, né? E estamos com um projeto maravilhoso aqui. Instalamos uma base do nosso escritório para representar a gente no Norte e Nordeste. Olha que legal, que legal. E agora, amanhã, inclusive, dia 21, estaremos na Sextaneja Universitária, na Fazenda Open Music. É um projeto nosso que começa. Toda sexta-feira estaremos com esse projeto. Então é só alegria, Carol, com certeza. Então por um tempo vocês vão estar fazendo alegria aqui da nossa Sextaneja, né? Vamos sim, passar uma temporada boa aqui, fazendo muita música sertaneja. Que coisa boa. Vocês podem já começar cantando pra gente? Vamos cantar. Então sim, bora. Uma música nossa que está aí em todas as rádios do Brasil, agora também em São Luís. Vamos lá. Vamos, Né? Alguém tá te esperando lá fora, melhor ir embora. Vai e tenta encontrar alguém pra te amar, que faz amor como eu. Não é a hora, mas vai sabendo que ninguém te queria tão bem. E de amor como eu, e faz amor como eu. Quem te enlouquece sou eu. Estava em suas mãos, te dei meu coração. Você não deu valor, agora me perdeu. Quem vai chorar não sou eu. Quem vai sofrer não sou eu. Estava em suas mãos, te dei meu coração. Esqueça de uma vez quem já te esqueceu. Ai, gente, que música forte. Quem foi esta mulher que fez vocês comporem essa maior composição de vocês? É. Na realidade, ele vive as histórias e eu coloco no papel. Ah, então é isso. Aí você conta pra ele mais ou menos como é que rolou a parada. Eu participo com ele, passo tudo o que aconteceu. Eu participo com ele, ele vive mesmo. Eu falo, rapaz, é mesmo, foi mesmo. Não, mas continua que vai dar certo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da dupla, né? Da vida amorosa da dupla, é só escutar, né? A música de vocês. Nós fizemos, né? Temos uma música nossa que foi sucesso na novela Avenida Brasil, o Ricardão. Foi pra ele que eu fiz a música. É? Vamos fazer um trechinho de Ricardão? A galera conhece, David e o Manoel aí, ó. Ó, o Popo adora essa música. Então me liga, vou te dar prazer, na cama, no sofá, no elevador do seu rapê. Então me liga, vou montar pressão, pego, mas não me aperta, eu sou famoso Ricardão. Eita! Deixa eu ver quem é Ricardão aqui. Seu Gilberto, seu Gilberto, uma cara de Ricardão. Papai, ele tem cara de Ricardão. Seu Gilberto, se eu não me engana. Esse jeito de bomboço não me engana. Popó, não, Popó é amigo do Ricardão. Ele viu que tava muito difícil, né, essa coisa de inimizade. Aí ele, né, toma cerveja com o cara já, Popó. E também, de repente, o Ricardão também poupe ele, né, de alguma coisa. Pois é, claro. Tá certo. Olha, Popó, se não pode com ele, junte-se a ele. Realmente esse já é um ditado antigo e ele resolveu fazer. Deu certo, Popó? Faz uma parceria, né? Mais ou menos. Meninos, e na sexta-feira, o que vocês estão planejando? Nessa sexta-feira, a gente sabe que o pessoal gosta de ir pro Open Music, mesmo pra dançar, pra se divertir. O repertório é sempre animado? É, a gente tá trazendo pra São Luís uma coisa que nós temos bastante no Goiás, que é o resgate da verdadeira música sertaneja. Ah, eu estou indo, no Goiás, né? Lá no Goiás. É o que a gente fala lá em Goiás. Justo. O sotaque, né? É. Aí a gente vai, além de tocar tudo que está fazendo sucesso, como o Lepo Lepo, como as músicas animadas, Cavalinho e tal, a gente vai trazer o resgate da música sertaneja, como o Christian Ralph. Ah, legal. A galera que costuma falar modão, né? Justamente. É. Buscar. Então, além disso, teremos vários convidados que estaremos semanalmente trazendo. Pessoal de Goiás, pessoal do interior de São Paulo, pessoal do interior do Maranhão, as bandas de sucesso aqui da região. Amigos, nossos parceiros. Estarem somando nesse projeto, né? Um projeto que a gente tem parceria com a Alegria Produções, que nos representa no Nordeste, e a Fazenda Open Music, que já é a casa da galera aqui de São Luís. E a gente pretende fazer essa sertaneja realmente uma opção de diferenciar um repertório de lazer para a sexta-feira da galera de São Luís aí. Eita, coisa boa, meninos. Obrigada mais uma vez a presença junto com a gente, tá? Tá todo mundo convidadíssimo para cair nessa sertaneja. E a gente pode fazer mais uma para encerrar o programa? Vamos fazer o helicóptero? Bora, bora, adoro voar. Vamos nessa. Se bora sim, sucesso teve de Emanuel pra vocês. A onda da galera chega de carrão, de carrinho, de camarão, doce, antifiorito. Não sou amado, muito menos sou salgado, tem cara viajando e diz que é doce, 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 doce. Eu chego diferente, vou mostrar pra vocês, comigo é mais de cima e eu boto pra DGT. Um risco e 21 anos, meu perfume é transês, preparo o helipoptero, que agora é nossa vez. Chego, 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 luando, taratatatá. As minas ficam loucas, doidinhas, querendo amar. Chego, chego, luando, taratatatá. Desívio é mais gostoso, se quiser pode provar. Chego, 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 luando, taratatatá. As minas ficam loucas, doidinhas, querendo amar. Chego, chego, luando, taratatatá. Te levo nas alturas, faz você beber.